Guiado pelo ideal de humanidade e cansado do racismo nas Forças Armadas, João Cândido entrou para a história ao liderar a Revolta da Chibata. Filho de escravizados, João Cândido Felisberto nasceu numa fazenda em Encruzilhada do Sul e aos 14 anos ingressou na Marinha como recruta. O Almirante Negro, como ficou conhecido, teve uma carreira extensa de viagens pelo Brasil e mundo afora, nos 15 anos em que esteve na ativa. Mas após um colega marinheiro ser punido com 250 chibatadas, João Cândido e um grupo de marinheiros negros se revoltou e organizou um motim. Cansados de sofrer castigos físicos de seus oficiais brancos, eles assumiram o seu trabalho com o comando de quatro navios de guerra na Baía de Guanabara e apontaram 80 canhões em direção ao Rio de Janeiro, então capital. Aos gritos de Viva a Liberdade e Abaixo a Chibata, eles exigiram melhores salários, anistia aos revoltosos e o fim dos castigos de chibata. A revolta logo virou notícia em todo o país e causou medo dentro das Forças Armadas. Após pressão política, o recém-impossado presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, aceitou as exigências e os marujos saíram vitoriosos. Na Alerj, o legado de luta e determinação do Almirante Negro continua vivo. Hoje, Cândido é reconhecido em lei como herói do Estado do Rio de Janeiro. Além disso, as escolas do Estado também devem criar atividades sobre sua memória e a revolta da Chibata.